Teve mais um caso de estupro de vulnerável na nossa região, né? Dessa vez em Cambira, a 70 quilômetros aqui de Londrina, um rapaz de 21 anos foi preso acusado de quebrar o nariz da namorada de 14 anos e abusar sexualmente da irmã dela, tá? Uma menina de 11 anos. A delegada titular, lá da Delegacia da Mulher de Apocarana, a doutora Sandra Nepomuceno, mandou um vídeo pra gente explicando detalhes dessa terrível história. Esse jovem teria agredido a sua namorada, uma adolescente de 14 anos, e nessa agressão ele chutou o rosto da jovem e acabou fraturando o seu nariz. Em razão da gravidade deste crime, nós instauramos inquérito policial, começamos a ouvir a vítima, seus familiares e outras testemunhas e acabamos descobrindo que, além da jovem de 14 anos, que seria então a namorada do preso aí, ele também teria abusado sexualmente da irmã dela, ou seja, uma outra adolescente de 11 anos de idade. Então, o investigado foi preso por lesão corporal em face da sua namorada e também por estupro de vulnerável contra a irmã dela. Não é a primeira vez que este investigado está sendo preso, aproximadamente há seis meses ele já havia sido preso por estupro de vulnerável em um outro inquérito aqui da Delegacia da Mulher. Então, ele já é bem conhecido aqui no meio policial e agora encontra-se à disposição da justiça aqui na carceragem de Apucarana. Gente, como é que pode, né? A gente começa a pensar, como é que alguém é capaz disso? Um homem que às vezes, poxa, é gente da família, é um companheiro, alguém que já jurou amor para a mulher e faz um tipo de coisa dessas. É a polícia coibindo. Parabéns também à delegada doutora Sandra Nepomuceno. É a polícia correndo atrás. Uma e meia agora! E aí